Por que é erva baleira, Gilson? Primeiro, a gente vai sempre observar A gente tem um racemo, quer dizer, um pequeno cacho de flores Brancas, terminais Sempre nos galinhos, nas pontas A gente vai encontrar esse racemozinho Olha as flores aí, as flores brancas Presentes aí da erva baleira Uma outra coisa importante, a gente tem a folha A folha é serilhada, observa o bordo dela E o importante também, a gente tem as folhas Olha a borboleta aí A gente tem as folhas que são alternadas Isso vai ser sempre importante para a identificação E o cheiro é muito característico Então a gente vai usar as características sensoriais Dessa planta para identificar Então a gente tem a erva baleira Ou varônia curaçavica Que é o nome científico Antigamente a gente chamava de Cordia verbenácea Que ela mudou recentemente Os botânicos renomearam Essa planta Aqui a gente vai conseguir ver Olha as flores brancas Vai abrindo as flores Pena que a gente não tem fruto Nesse espécime Nesse espécime Florezinhas brancas A gente tem aí Um caixinho se abrindo Sempre terminal Olha lá, quer ver? Sempre caixinho terminal E aí começa a brotação de novo E aí vai ter novas flores Caixinho terminal O racemo Justo para que serve essa planta A gente vai sempre lembrar Que é a erva baleira A gente tem inclusive medicamentos Já a base dela Então uso medicamentoso É uma das plantas fenomenais Para cuidar de Quando a gente pensa Em processos inflamatórios Ela é muito boa como cicatrizante E a gente vai lembrar também Que a gente pode estar utilizando ela Para cólica menstrual Ela é fantástica Para cólica menstrual E a gente pode estar utilizando ela Para processos alérgicos em geral Porque ela é Também Ela ajuda a tratar alergias Principalmente quando a gente pensa Renite alérgica Sinusite Ela é muito boa E a gente vai pensar sempre Em usar Quando a gente pensa em dores Ela tem uma ação analgésica importante Então a gente tem aí Uma plantinha espetacular Uma planta nativa brasileira Então a gente tem aí Uma das plantas legais Para a gente cuidar Para a gente cuidar da saúde Da saúde humana Valeu Um abraço